Texas, Oklahoma, Arizona, Novo México, Califórnia e Nova York. Seis estados que eu conheci em seis meses aqui nos Estados Unidos. Pois é, rapaz. Último dia nos Estados Unidos da América. Fechando a porta aqui, hein? Ah, vamos abrir, cara. Bora! Opa! Foram 18 dias aqui em Nova York. Agora, finalmente, hora de ir embora, não só de Nova York, mas dos Estados Unidos da América. Olha só esse lugar aqui, cara. Central Park, e aqui é natureza e depois cidade, cara. Realmente uma cidade de concreto, Nova York, velho. E, bom, último dia aqui nos Estados Unidos. E esse lugar aqui, mano, eu fiquei seis meses. Eu pretendia ficar mais, eu pretendia ficar mais ou menos um ano aqui nos Estados Unidos. Mas eu acabei ficando seis meses por alguns motivos que vocês já sabem. Mas eu quero dedicar esse vídeo à minha despedida dos Estados Unidos. E também falar pra vocês, sinceramente, o que eu achei desse país depois de seis meses aqui, cara. Bom, corte fora do contexto. Olha só, a gente entrou aqui no Starbucks. E esse Starbucks aqui funciona igual que a loja da Amazon. É uma cooperação da Amazon com a Starbucks, mano. Então, tipo, tu entra com teu cartão, tu com o aplicativo, tu não fala com ninguém e tá cheio de câmera, vendo o que que tu vai pegar. Tu pega com tua parada e vai embora e não fala com ninguém, mano. Olha, eu posso botar meu cartão aqui. Já sabe quem é o meu cartão, sabe quem eu sou. Se abriu a portinha pra mim é porque as câmeras já sabem da minha cara, já sabem o que que eu tô vestindo. E sabe se eu pegar alguma coisa aqui e sair da porta, eles vão descontar de mim, cara. Olha que incrível, cara. No início dos Estados Unidos, teve uma série de coisas que eu não gostei e também compartilhei aqui com vocês. Por exemplo, as pessoas não andavam na rua, tudo era feito de carro, havia muitas pessoas gordas na rua e muitos fast foods. E essas coisas de cara foram as paradas que me fizeram não gostar desse país. Bom, pra falar a verdade, no início aqui nos Estados Unidos eu não gostei muito por causa dessas paradas, simplesmente. Mas a minha mente nos Estados Unidos mudou completamente quando eu cheguei na Califórnia. Bom, realmente, mano, a Amazon vai dominar o mundo, cara. E é engraçado que essas empresas grandes, elas são donas de várias outras empresas, mano. Enfim, Califórnia. Minha mente nos Estados Unidos mudou completamente quando eu cheguei nesse estado. Por quê? Bom, imagina essa imagem. Um sol brilhando todo dia, céu azulzão, pessoas felizes, pessoas ativas fazendo esportes. Um lugar onde você trabalha, ganha dinheiro e consegue desfrutar aquele dinheiro que você ganha. Cara, Califórnia, mano. E quando eu cheguei na Califórnia, eu realmente vi um estilo de vida muito legal. E aí também foi um lugar que eu conheci brasileiros que vivem lá. E, cara, uma coisa certa, brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos são pessoas muito felizes. Ainda mais na Califórnia. Todo mundo estava muito feliz. Ninguém reclamou da vida. E aí foi aí que eu vi que esse lugar, Estados Unidos, é um lugar massa, mano. Na verdade, melhor que isso, é a terra das oportunidades. Bom, quando eu comecei a conhecer pessoas que moram aqui, brasileiros que moram aqui, americanos. Eu vi que, cara, essa terra aqui é muito legal. Olha isso, mano. Eu vi que essa terra aqui é muito legal e também que eu estava focando em coisas ruins. Aí depois eu comecei a focar em coisas boas aqui nos Estados Unidos. Eu vi, caraca, mano. Esse lugar aqui é realmente especial, cara. Um lugarzinho muito especial. Bom, e depois a minha perspectiva começou a mudar aqui sobre Nova York. Então, eu comecei a ver que realmente isso aqui é a terra das oportunidades. Muitas pessoas são felizes aqui. E, tipo, igual no Brasil, que o Brasil é um país gigante, não dá pra você julgar o Brasil por apenas uma cidade. Então, eu não consegui, tipo, ainda julgar aqui Estados Unidos por apenas alguns estados que eu passei. Eu passei em apenas seis estados, sendo que tem 50 estados aqui nesse país, cara. Mas, igual ao Brasil, muitas pessoas só conhecem Brasil por São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui é a mesma coisa. Muitas pessoas só conhecem Estados Unidos por Califórnia e Nova York. Bom, e nas minhas andanças aqui nos Estados Unidos e conhecendo vários brasileiros, eu vi que, cara, realmente aqui ainda é a terra da imigração, mano. Não posso falar algumas manhas que, tipo, me passaram, mas dá pra ver que realmente ainda dá pra chegar aqui, fazer uma grana e, tipo, morar aqui, mano. Então, Estados Unidos ainda é a terra dos imigrantes. Sempre foi a terra dos imigrantes. Ainda é, só que um pouquinho menos por causa das torres gêmeas e tal. Só que ainda é a terra das oportunidades. Então, esse foi o ponto que, tipo, mais me deixou, tipo, que eu gostei muito dos Estados Unidos. Corte rápido, duas da manhã. A gente não tá no avião, porque a gente perdeu o voo. Eu tô muito puto pra falar sobre isso agora. Vamos dormir aqui mesmo, cara. Bom, pra resolver, meus amigos, a gente perdeu o voo nesse dia, porque eu não tinha um carregoujo da minha vacina do Coronga e, por causa disso, eu fiquei muito estressado. Mas, no dia seguinte, eu consegui um carregoujo da minha vacina do Coronga, compramos outro voo e saímos dos Estados Unidos. Não filme nada no outro dia, porque foi extremamente estressante todo esse processo. Mas, agora, vem as minhas sinceras opiniões, finalmente, sobre os Estados Unidos. Bom, Estados Unidos. Sem enrolação, vou falar agora o que eu achei depois de seis meses nesse país. Sinceridade. Uma coisa muito boa, o melhor do melhor que eu achei lá foi a liberdade, cara. As pessoas nos Estados Unidos, elas têm liberdade pra serem o que elas são, cara. Tipo, na Califórnia, você pode andar com qualquer roupa, ninguém vai ligar pra você, ninguém vai, tipo, te julgar. Você pode falar do jeito que você quiser, você pode ser quem você é e você tem liberdade pra isso. Outra coisa também, quando eu tava dirigindo de van, a polícia nunca me parou, cara. Pra saber quem eu era, pra saber pra onde eu ia, pra ficar me perguntando coisas da minha vida. O que acontecia muito comigo nos outros países, que eu viajei de van. No caso dos Estados Unidos, a polícia só te para se você fizer alguma coisa errada. Então, esse é um ponto muito bom de liberdade também. Outra coisa, Estados Unidos é ótimo pra viajar de van, cara. Estados Unidos é muito bom mesmo pra viajar de van. Pra mim, é o melhor país pra você viajar de van, porque eles têm todas as paradas muito boas pra você viajar dessa maneira. Estacionamentos grandes, o trânsito do país é muito bom, as estradas são gigantes, tem muito espaço, tem muita coisa pra você fazer de carro, drive-in, você pode pagar uma academia pra tomar banho, você pode encher a tua água em qualquer lugar. Tem banheiro em todo lugar dos Estados Unidos, isso é muito bom, esse país é muito bom de banheiro. Todos os lugares tem banheiro que você pode simplesmente entrar e usar o seu banheiro. E as coisas lá são feitas pra se ir de carro, ou seja, então pra você que tá viajando de van, é ótimo. Outra coisa muito boa é as pessoas, é uma parada que eu não esperava, ninguém nunca tinha me falado isso, mas as pessoas lá dos Estados Unidos são muito gente boa, cara. Quando eu sabia da minha história de ir desde o Brasil até os Estados Unidos, elas me pagavam drink, elas ficavam, tipo, fazendo outras perguntas, pediam pra viajando por dentro. Então as pessoas eram muito gente boa, muito interessante, muito, tipo, tinham interesse em saber sobre você, isso é muito legal. Outra coisa também, Estados Unidos é muito grande e lindo, cara. É um país continental, ele vai de costa a costa, desde o Pacífico até o Atlântico. Se você quer frio, você vai pra Alasca. Se você quiser uma ilha afastada de tudo, você vai pra Bahia. Se você quiser cidade grande, vai pra Nova York. Cara, eles têm tudo naquele país, cara, é incrível. Outra coisa também, lá as coisas funcionam. Se você quiser comprar alguma coisa e você não gostou, simplesmente pelo fato de você não gostar daquela parada, você devolve e você tem seu dinheiro de volta. E não para por aqui não, lá também é terra das oportunidades. Ficando lá por seis meses e conhecendo brasileiros, conhecendo as pessoas que moram lá, eu vi que, cara, lá dá realmente pra você, tipo, chegar lá e fazer sua vida, mano. E fazer muito dinheiro. Lá é a terra do dinheiro. Tudo lá se paga muito bem. Qualquer mão de obra lá, tipo, mecânico, ganha 100 dólares por hora. O cara que vai trabalhar de delivery ganha, sei lá, 200 dólares por dia, se ele quiser, 400 dólares por dia, às vezes também. Qualquer coisa que, tipo, faz alguém fazer alguma mão de obra pra você, cara, essa parada vai custar dinheiro. Então, mão de obra lá, o seu trabalho é muito valorizado. Se você é bom em alguma coisa, Estados Unidos é a sua terra, mano. E se você quiser ganhar dinheiro também. E outra parada também, cara, que lá nos Estados Unidos, você muda a sua forma de ver dinheiro, mano. Isso é uma parada incrível, né? Os caras, tipo, a forma deles de ver dinheiro é outra coisa. Eles não, tipo, ficam guardando dinheiro. Eles gostam de receber dinheiro e pegar uma parte do dinheiro e, tipo, sair pro restaurante e pagar uma gorjeta pro garçom, fazer a economia girar, tá ligado? Então, todos os lugares dos Estados Unidos, restaurante, clubes, bar, tá tudo lotado, cara. Eu nunca cheguei lá e tava um lugar vazio, cara. Tava sempre tudo lotado. Até um lugarzinho, tipo, na esquina, um lugar, tipo, meio que chutado lá. Sempre tinha muito cliente, cara. É incrível. Lá todos os lugares estão lotados porque os americanos gostam dessa parada de girar a economia. Isso é uma parada muito legal e eles, realmente, a visão do dinheiro deles lá é diferente. Bom, essas foram as partes boas. Agora vamos pra partes ruins. Beleza, partes ruins aí dos Estados Unidos. A primeira é que ele é, de longe, o país mais caro que eu já visitei, mano. Cara, Nova York, Califórnia, esses lugares são extremamente caros, mano. Pra você pagar pra acomodação, comida. Só pra você ter uma noção, se você quiser ir pra um restaurantezinho legal, que não seja um fast food, você vai gastar pelo menos 50 dólares pro casal, cara. Pelo menos. É o mínimo que você vai gastar. Isso comprando uma comida e um drink. Outra parada também, eles nunca mostram os preços verdadeiros. Por exemplo, você vai na cafeteria e o café dá 10 dólares. Na verdade, o café não é 10 dólares. Ele é 10 dólares mais as taxas do governo. Então você vai ter que adicionar as taxas do governo, que vai dar mais ou menos aí 11 dólares. E também, além disso, também você tem que adicionar sempre as taxas das gorjetas. Que dá mais ou menos aí 20% que você tem que pagar pelas gorjetas. Então os preços que você vê no cardápio, nas paradas, nunca são os preços que você realmente vai pagar. Essa é uma parada que eu achei ruim, mas é de cultura. A cultura deles é isso. Tipo, então, pra mim eu achei ruim, mas não tenho nada a ver. Outra parada muito ruim também seria as comidas dos Estados Unidos. Cara, lá é muito fácil você só comer junk food, mano. Só comer essas comidas fast food e tal, essas comidas que não fazem bem pra sua saúde. Se você quiser comer alguma comida saudável, cara, comida saudável lá vai ser extremamente caro e raro de achar, mano. Então essa parada é muito ruim, é o jeito que os americanos se alimentam. E também o jeito que você se alimenta quando você tá lá. Porque eu mesmo só tava comendo fast food lá, cara. É muito mais conveniente você comer um fast food. Outra parada também é o sistema de saúde. Cara, o sistema de saúde lá é extremamente caro. Então você precisa de um seguro saúde quando você tá nos Estados Unidos. Eu, no caso, não tinha e eu tive sorte aí de ter nenhum acidente, nada que acontecer comigo. Porque qualquer coisa que acontece com você é extremamente caro. Eu já vi histórias de pessoas que, tipo, teve algum ferimento aí no seu corpo e tal. Foi pro médico, o médico não atendeu elas. Elas ficaram, tipo, duas horas, não foram atendidas. Foram embora sem ser atendidas. E depois chegou a conta na casa dessa pessoa de mil dólares só por ela estar esperando pelo médico, cara. Então o sistema de saúde lá tem essas complicações. Agora, outra parada também, só que é uma parada de cultura. Outra, lá tudo tem que ser feito de carro. Essa parada é uma parada muito boa pra van, mas pra outros aspectos da vida, cara, é muito ruim. E o transporte público lá também não é muito bom. Então se você quiser viajar lá e tal, é muito bom você ter um carro. Porque se você não tiver carro nos Estados Unidos, você consegue se virar em Nova York, cara. Nem na Califórnia é muito bom pra você, mano. Então, essa é uma parada ruim, porque se você for andando de um lugar pro outro, vai demorar demais. Tudo lá é muito demorado pra você fazer andando. E você tem que ter carro. Carro é muito necessário. Só pra você ter uma noção, se você for de um ponto a outro lá pelo Google Maps, de carro ele vai te dar, sei lá, 20 minutos. Mas andando vai te dar, sei lá, 4 horas, cara. É sempre assim, mano. Só pra você ver como tudo é feito pra ser de carro lá nos Estados Unidos. Agora, o último ponto das coisas ruins é aquele país não é muito seguro também, cara. As pessoas falam que os Estados Unidos é muito seguro e tal. Mas eu já vi muita coisa lá, cara. Nesses 6 meses que eu tava lá, eu já vi altas brigas de rua. Já vi briga de rua de, tipo, 10 pessoas de uma vez brigando na rua. Eu já vi briga de rua do segurança batendo no mendigo também, na frente da loja. E ninguém fazia nada também, eu também não fiz nada. Porque, tipo, sei lá, mano. Vai que eu leve um tiro aí na parada. E também tem vários lugares que você passa, várias ruas lá que você, tipo, caraca, mano. Deixa eu sair daqui logo, tá ligado? Então os Estados Unidos também tem que ter um cuidado aí com a segurança em alguns lugares ali daquele país. Mas isso aí, tipo, é normal. Beleza, essa é a última parte do vídeo que ficou extremamente grande. Mas é uma parada que eu tava devendo pra vocês aí. E também devendo pra mim coisas boas e ruins que eu achei dos Estados Unidos. Se você precisar de atenção na lista, eu falei muito mais coisas boas do que coisas ruins. Porque, realmente, cara, eu cheguei nos Estados Unidos e tomei um choque de realidade. Mas quando eu fui pra Califórnia, lá é outra história, cara. Com certeza, eu gostei muito dos Estados Unidos. Com certeza, eu quero voltar pra lá. Aquilo é um país muito grande. Eu fiquei só seis meses. Seis meses é pouco. E, cara, realmente gostei daquele lugar, mano. Os Estados Unidos é muito legal. Mas agora eu estou na nova fase da minha vida. Viajando de mochilão. E agora eu estou no Catar. Bom, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho